O caso dos estranhos fenômenos do bairro Bacurizeiro aconteceu em maio de 1988. Eu tinha iniciado em abril o meu trabalho na rádio São José dos Altos como locutor noticiarista. Era apresentador do Jornal da São José, fazia reportagens, fazia redação e apresentava o programa todo dia, meio-dia, logo depois da música, o Caminhoneiro, que era uma marca registrada da rádio. Tocava o Caminhoneiro e em seguida entrava o Jornal da São José. E eu recebi a informação de que na residência de um marchante chamado Dário Ferreira, que morava na época lá no Bacurizeiro, é um bairro da cidade, de Altos, e naquele tempo o Bacurizeiro era um bairro de características predominantemente rurais. Quer dizer, era um bairro, mas ainda tinha características rurais. Eu vou mostrar para você mais ou menos como era o Bacurizeiro naquele tempo, tá? Era mais ou menos assim. Você tinha muitos terrenos sem qualquer tipo de ocupação e aqui e acolá uma casinha perdida, lá no meio, lá no fim, uma casinha perdida construída ali naquele bairro. E exatamente numa dessas casas, no fim da rua, é que de fato se deu esse episódio dos fenômenos do bairro Bacurizeiro. E o que foram os fenômenos do bairro Bacurizeiro? Um dos filhos do marchante, ou Magarefe, como se diz também, não é? O senhor Francisco Ferreira, eu conheci ele e tive a oportunidade de entrevistá-lo. E depois, muito tempo depois, nós permanecemos ainda como conhecidos em Altos, como amigos em Altos. O Francisco, ele começou a ver coisas estranhas, coisas sinistras dentro da casa. Portas se batendo, chinelos que saíam do lugar, roupas que eram, de repente, atiradas no meio da sala. E aquilo, claro, chamou a atenção de uma comunidade que, naquele tempo, era, como eu disse, predominantemente rural. As pessoas ficavam muito assustadas com essas coisas e todo mundo ficou muito assustado no bairro. É claro que o assunto rapidamente chegou até a rádio e nós fomos até a casa. Eu estive na casa para entrevistar os familiares, entrevistei a irmã do Francisco. E entrevistei o próprio Francisco, que na época estava muito abatido, muito abalado. Durante a noite e madrugada, as pedras batiam no telhado e, sem que as telhas se rompessem, de acordo com os relatos, elas caíam dentro da casa. É como se a casa estivesse, de repente, possuída por um poltergeist. Eu acho que muita gente deve se lembrar desse filme Poltergeist, o fenômeno, que passou nos anos 70 e se transformou num grande sucesso de bilheteria. Exatamente o Poltergeist são assombrações, em que mantém contato com as pessoas, com os vivos. E ele me confirmou tudo isso, me fez todos esses relatos. Eu fiz uma gravação longa com ele sobre os estranhos fenômenos do bairro Bacurizeiro, lá na sua residência. Não tive a oportunidade de falar com o pai dele, não quis falar para a rádio. Depois eu entrevistei outras pessoas, autoridades religiosas. Eu falo já sobre isso. Mas eu quero relatar aqui também para os nossos espectadores, aqui no canal Tony Rodrigues, além da notícia, o fato de que, naquele dia, quando eu fui fazer essa matéria, eu era bastante jovem na época e, portanto, vinha da capital, morava em Teresina, e não era suscetível de qualquer tipo de influência nesse sentido. Eu não tinha contato com a comunidade nesse nível que hoje eu tenho. Eu tinha recém-chegado para atuar na rádio. E quando eu fiquei andando na casa, eles foram me mostrar a casa, e depois chegou umas pessoas ali vizinhas e começaram a fazer uma roda de orações, foram rezar um terço. Depois chegou uma pessoa evangélica, foi fazer uma oração para os falecidos, para os que partiram, que tivessem sossego. E eu tomei conhecimento, naquele momento, de que a mãe do Francisco Ferreira, e era ele que estava tendo essas visões, juntamente com a Irmã, que ela tinha atentado contra a própria vida, que ela tinha colocado o termo à própria existência. E aí eu fiquei ali do lado de fora, imaginando aquela situação. E se for tudo uma coisa assim, eu vou levar esse material para o ar, e se for tudo apenas especulação da cabeça dessas pessoas, quer dizer, bom, mas de qualquer modo eu observo o seguinte, são as pessoas que estão dizendo, são experiências que elas relatam. Isso não quer dizer nem que eu acredite e nem que seja verdade. Pode ser verdade até mesmo para elas. Mas eu, como jornalista, tinha a obrigação de fazer esse relato, porque aquilo já tinha tomado uma proporção de cidade. Toda cidade já estava comentando. Eu fiquei observando aquilo ali e olhei aqui do lado, tinha um quarto aqui do meu lado. Um quartinho pequeno, acho que uma dispensa, algumas coisas guardadas, eu entrei e vi que a viga principal estava rompida. E quando eu entrei nesse quarto, eu fui de tal modo possuído por uma paralisia completa do meu corpo. Eu fiquei paralisado completamente. Fiquei completamente arrepiado. e aquele frio que passou pela espinha me deixou num estado de letargia momentânea. Eu recuei, andei alguns passos para trás e com a respiração suspensa e quando cheguei do lado de fora eu finalmente pude respirar de novo. E pense, veja bem, não estou dizendo assim que eu parei de respirar por vontade própria. De repente a minha respiração ficou em suspenso, pelo que eu possa me lembrar. E eu saí daquele quarto e depois que terminaram as manifestações religiosas, eu me aproximei da irmã do Francisco e perguntei a ela aquele quarto ali. Qual é o segredo daquele quarto? Porque eu entrei ali e de repente... E aí ela me disse. Foi ali que minha mãe praticou esse ato de profundo desespero, de colocar termo à própria vida. Então, pessoal, talvez essas manifestações tenham ocorrido por conta da perda repentina, de perder a própria mãe. Eles criaram aquilo como se fosse uma forma de tentar se reconectar com ela no mundo espiritual. Estou dizendo talvez, porque, como eu disse, pode ter sido, de fato, um acontecimento verdadeiro. Oportunamente, eu entrevistei o padre Raimundo Donato Oliveira, o padre Dodó, que era, na época, o pároco da matriz de São José. Havia poucas igrejas na periferia, nos bairros. Lá no Bacurizeiro, por exemplo, é São Pedro, mas na época era uma capelinha bem pequena. Então, o padre Dodó tomava de conta de todo o movimento católico do município. E ele disse para mim que... Ele era psicólogo também, na época. Já tinha formação em psicologia. E ele me disse que aquilo podia ser uma pessoa com um poder mental muito grande, que influenciava as outras pessoas a acreditar naquilo que eles quisessem, ou que essa pessoa quisesse. Porque aí ele teria, aí já entra a minha opinião, ele teria que deter o poder de hipnotizar, coletivamente, todas as pessoas de sua casa. E aí eu fui ao pastor, pastor Osvaldo Pessoa de Souza, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E o pastor, na sua fala, ele me relatou o seguinte, que, geralmente, o pastor também era um profundo estudioso da mente humana, da religiosidade e da mente humana. Naquela tentativa de se reconectar com a mãe falecida, eles podem ter criado imagens mentais de todos aqueles acontecimentos. E aí aos dois, tanto ao padre quanto ao pastor e à própria comunidade, naquele programa de grande audiência que eu apresentava à época, eu fiz o seguinte questionamento. Mas é aquilo que eu senti quando entrei naquele quarto. e aquela paralisação de sentidos e da minha própria respiração quando eu adentrei naquele recinto onde a mãe do Francisco Ferreira havia praticado aquele ato. O que foi aquilo? Como é que se explica aquilo? Aquilo seria o poder mental do Francisco Ferreira agindo também sobre mim? Seria as imagens mentais que os filhos, na tentativa de se reconectar com a própria mãe no mundo espiritual, teriam projetado sobre mim naquele momento? Essa é uma pergunta que eu deixo aqui para quem tiver qualquer tipo de especialidade nesse tema, que eu acho extremamente espinhoso, extremamente delicado. E eu falo sobre essa matéria aqui porque eu estou produzindo uma série de vídeos sobre os 100 anos do nosso município de Alta. Eu acho que a Rádio São José tem uma fundamental importância nessa história da cidade e as matérias que nós produzimos na época. Essa matéria, inclusive, ganhou uma repercussão nacional porque ela foi publicada na Revista Nacional que era um encarte do Jornal do Brasil, a época o jornal de maior circulação no país nos anos 80. Esse fato foi em maio de 1988. Em 1989, houve uma matéria publicada na Revista Nacional sobre esse caso especificamente, onde eles pegaram depoimentos meus, do padre, do pastor, procuraram a família do Francisco e colocaram o nome, Os Estranhos Fenômenos do Bairro Bacurizeiro. Eu nem coloquei esse nome inicialmente. Na época eu falei sobre familiares de uma senhora falecida afirmam ver projeções fantasmagóricas em sua residência. Era um título meio poético, uma coisa bem lúdica, que não tinha muito a ver com a objetividade jornalística, mas era para retratar o sentimento da própria comunidade. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Peço que você, se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores. E se você tiver algo a acrescentar sobre esse tema ou alguma sugestão de entrevista que eu possa realizar para tentar entender essa questão tanto tempo depois, deixa aí nos comentários, tá? Grande abraço, muito obrigado. Vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.